Eu também venho na ponteira, ela está aí, caprichando um abraço, que é o companheiro, arranjado, que é, aliás, quero ressuscitar o que eu falei que ontem tem um esforço que eu vou fazer, foi um local para o derroteiro, mas eu me dei a força, eu vou dar um goleiro pra cima, um abraço, caprichando ali a local do Arneste, muito obrigado, é um olhador do pão, olhador de dentro, representando o Brasil, ele veio da cidade de São Paulo, eu vou abençoar o Brasil, eu vou abençoar o Brasil, ele veio da cidade de São Paulo. Eu tutti, eu vou abençoar o Brasil, eu vou abençoar o Brasil, eu vou abençoar o Brasil. Eu estou abençoando. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, você tá com três? Comprar perna de rodas pra gerar o negócio de um gol. Carta com essas palavras da xícar até morrer! Trenando a menina na frente, ele olhando lá. Trenando e me doendo. Ele olhando ali, moleque. Perdiado, vamos arrumar. Alô! ele vem ali de dentro representando o representor do Brasil dos Estados Unidos do Brasil O que é isso? O povo gosta, cadê o tripo de moça? Cada um é, mexeu na pista, por favor! Cada um é, mexeu na pista, por favor! E o Espírito do Céu, não é para o meu filho! Olha, esse capéu ali, eu copo amanhã! A garota montaria, a gente viva essa! Toda que eu via! A garota montaria, a gente viva essa!